Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento A cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Estou apaixonado, estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca E o vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em seu abraço Se eu morrer, que morra de desejo Adormecer dizendo que te amo E te acordar com beijo Estou apaixonado, estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Estou apaixonado, estou apaixonado Estou apaixonado, estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado, estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Amém.